Estamos ao vivo aqui do Clube do França! É o rock dos amanhecidos! DJ Daniel, DJ Daniel, DJ Daniel Tocando suas bambalas É o rock dos amanhecidos, meu presidente! Danha o pressão que tá tocando, já amanheceu Danha o pressão que tá tocando, já amanheceu Vem comigo! E agora? É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido vai fazendo caqueado O amanhecido vai fazendo caqueado Estamos ao vivo aqui do Clube do França! DJ Ad-Rock! Pelo rock dos amanhecidos! DJ Bebendo e fazendo caqueado A DJ Neto MT! Esse é o DJ Paulinho! Vai rolar a pálvora na chave no cartão Vai rolar a pálvora na chave no cartão Ele vai pra cima, o rock não para não O primo do Tomix tá aqui! Esse é teu momento, esse é teu momento Bora, primo do Tomix, simônio! O ombinho vai descendo, o ombinho vai subindo O ombinho vai descendo E aí, pana, tudo certinho, moninho? Não vai subindo, sobe em cima do palco Tá um fio! Toma do palco, no pacinho, no pacinho No pacinho, no pacinho, no pacinho, alucinado É no pacinho, é no pacinho, no pacinho, alucinado Se for marlinha, eu me amarro no pico Eu faço mal, acredito mal Se for marlinha, eu me amarro no pico Eu faço mal O teu comandante Se fala! O seu comandante, DJ Daniel Pressão O seu comandante, DJ Daniel Pressão Vai! Oi, sobe e desce Oi, sobe e desce, sobe e sobe e desce Vai que tá valendo agora O raio dos amanhecidos Aqui do clube do França Levaram a moleca do irmão 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 Levaram, 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 levaram Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Agora tá valendo que tá gravando Tá gravando o ronde O ronde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder É hora de começar O pitbull também, o jacozinho Pitbull você também, o jacozinho Equipe G1, valeu morinho Tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio E esse em sete vai tá manhã no Youtube Canal Rio, onde que cê deixa? Hoje eu tô doidão Eu vou dar uma jabada E me puxa pra moção Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Eu vou dar uma jabada E me puxa pra moção Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Tô doidão Eu vou dar uma jabada E me puxa pra moção Bota a bola da bola no chão E pina a boda e pede Bota a bola da bola no chão E pina a boda e pede Ei Daniel Ei Daniel Ai 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 Felipe Loco Bora Felipe Loco Hoje eu tô tomando uma Porque é o aniversário Da minha amiga Silvana Bora Silvana Vai descer na pé o chão Vai descer na pé o chão Vai descer na pé o chão Emily E a mamãe Ao lado galera Lá do Tem viver Rock dos Amanheci Desde ontem né Tão quase comprando aqui O clube do França Eita Lá vem um viadinho Vem na dança da lacraia Vai lacraia Vai lacraia Cadê o Matheus Vai lacraia Vai lacraia Vai lacraia Ele que gosta Bora brincar Matheus Vamos começar a brincar agora Começar a brincar agora Vamos brincar E lá vai Tio Aldo Chele E é o que comanda A pantera Cor de rosa O pressão Que comanda A pantera Cor de rosa Toma 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 Caqueado Toma 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 Caqueado Vai pra lá Vem pra cá Vai pra lá Vem pra cá Olha tem a pantera Cor de preto E a pão de rosa Agora é a vez dele Bota aqui Aqui do lado Ele dormiu Acorda bonzinho Esse é o caqueado Da pantera Cor de rosa Barulhando todo o estado Do Pará Ele mesmo O tio Brabo Tem viadinho Ensina essa dança Tem viadinho Aí viadinho Tem a cor de preto E a cor de rosa Porra E é o que comanda A pantera Cor de rosa O pressão Que comanda A pantera Cor de rosa Toma 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 Caqueado Toma Toma Caqueado Vai pra lá Vem pra cá Vai pra lá Vem pra cá Sinta aqui do lado Do teu dinheiro Esse é o caqueado Da pantera Cor de rosa Nós é pitbull Com picardinha De ladrão Nós é pitbull Cadê os pitbull É muita onda Na playboy Playboy Alamblé Primo do Tomix E nós é pitbull Com picardinha De ladrão Os pitbull tão furiosos Fazendo cara de mal Os pitbull tão furiosos Fazendo cara de mal Pega essa cachorra Do rabão no cabelão Pega essa cachorra Do rabão no cabelão Só quero o ar do job 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 Se é papo de reboada Deixa ela estar lá na goque Hoje não vai ter É ROG BOGO Eita sequinho Segura Consim Bruxa Paragulha louco Para todas as mulheres Ela dança A noite toda Na pista A novinha safada Ela se joga, 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 se joga Joga, joga, joga e vem a bola Tô no rock, tô mil graus e eu não tô nem vendo o bagulho Fica doido no passinho do Tremendo, tremendo, tremendo Sabe tremer ou não sabe? Tá dominando tudo que não gosta Fica vindo, tu não sabe que é pressão Agora fica tendo Vai tremer, vai tremer, vai pra lá Vai tremer, vai tremer, vai pra lá Vai tremer, vai tremer, vai pra lá Estamos na alegria! Vai! Joga lá pra cima e vem comigo Vai doidando, joga tudo bem com mim E toia, tu sabe qual é a parada toia? Tu sabe? Quem não tem história É apagado da memória E a nave do som Agora está de volta, filho O seu comandante DJ Daniel Pressão Bora falar de amor? Vai! Esse aqui Daniel Meu amigo Sequinha e CGA E toda a galera aqui com a gente ao lado Já vieram diretamente lá da Avenida Show Meu irmão, que é da ré moçada Mas não foi doido por lá Mas só por mim Não quis falar Mentindo ser outro rapaz Não faz chorar Se eu fingir também Que te esqueci Que te esqueci Mas só por mim Não quis falar Mentindo ser outro rapaz Não faz chorar Se eu fingir também Que te esqueci Que te esqueci DJ Daniel Pressão Clube do França Pog dos Amanhecidos Meu irmão Amor a três é muita onda Se a dor já não presta Imagina a três Passo noites em claro Com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Pensando em você E meu parceiro Anderson Considerando o Anderson Eu entendo Não posso te amar Por isso Tenho que ocultar O que me faz Chamar e chorar No meio da noite Eu te ligo Pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contar essa história Para alguém Por isso sou Rapaz, hoje eu não vou dormir Você sabe que é errado Viver o amor a três Você sabe que é errado, né? Sei que é errado Viver o amor a três Uma marcante é uma marcante, Daniel Você me conquistou, eu confesso E a chama desse amor me enquece Eu vou contar com você DJ Daniel Pressão Mas eu penso em você Daniel O meu xará Daniel E aí, Tchelen Rock não para Cadê o Davizão, rapaz? Confesso E a chama desse amor me enquece Eu vou contar com você De noite eu penso em você Só presta assim, Tchelen Fico esperando a hora De te encontrar pra gente se amar Só te peço não demora não Olha, Tchualdo Como é que é? Galera do Torre, né? A relação que te amo Por quê? Eu não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor! Amor! Todo mundo sabe que eu sou louco por você E o que eu sinto é tão forte Não dá pra esconder Te amo, te quero de paz Rapaz, hoje o Júnior tá dando trabalho, hein? Ela contratou uma babazona Não tem um fim de babazona? Antes de te amar eu já me apaixonei A do meu avô é a babazona A do meu avô é a babazona Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não me via Júnior tinha quieta aí, digaçada Ei, DJ Daniel, arrebenta! Bora curtir o aniversário da tua mulher, miserável O ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você! Era a menina dos meus olhos que eu me apaixonei Era a menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era a babazona Será que era ela? Ei, Foxy! Era ela, Foxy! Era o tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Os meus rolões foram os pensamentos meus Até que o dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado, meu Deus Onde se escondeu o amor? Que eu pensei em ser eterno E aí, meu parceiro Wallace! E o que me restou Bora ver, Wallace! Bora marcar a próxima barca, hein, Wallace! Foi solidão Wallace dos gaiatos E agora? Se você também me amou Meu parceiro Baixinho DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão Não se esquece Bora Bertinho! Mas eu amo, eu amo, eu amo, amor O meu amigo Loro O homem do distrito, hein? Loro, sexta-feira Chegamos por lá, Loro Eu amo, eu amo, amor Sexta-feira Sexta-feira no setor Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Despeis o sonho Eu te pedi abrigo Volta aqui, amor Bora começar Cadê o Alanzinho? Meu amigo Alanzinho Bom de farra O homem que comanda Da maibituba toda Tá aí com a gente Alô, Alanzinho! O meu parceiro Para, também a Anne Meu casal Bandaiane O casal da família Segura Balde Já estão aqui no Club do Frensa Minha amiga Silvana Eu choro Ana Júnior Aniversário da Silvana Porque vivei Assim eu nunca entendi Eu choro Ana Batida Por que te ver tão longe Dói demais Não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero Não vale chorar Vou gritar pro mundo Eita, no play O homem hoje tá igual cego, rapaz Tudo, 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 tudo Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso grande Nossa história Não pode acabar Volta logo, baby Vem em mar Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso Grande amor E a nossa história Nossa história Não pode acabar Que negócio Brangas Volta logo, baby Vem em mar Sei que as palavras Se perderam Vem Vai casar? Muitas vezes que me Vai dar casamento aqui Eita, presidente No passe Clube do França É, meu presidente Arrumou pro teu aí, ó Por uma noite de aventura Tão pouco tempo que durou Não vê Que por dentro Me consome tanto amor Que rapaz Vai no rádio Se tem medo Doar Vem doida Júnior alto Escola Ei, ei Ei, ei Ei, ei É muita onda Joga lá pra cima Só quem tá sondeiro Só quem é sincero Quem é do pai Sandu aí Quem torce pro pai Sandu Bota a mãozinha pra cima aí Quem torce pro clube Do Remo Bota a mãozinha pra cima aí Quem é do leão Quem é do leão Quem é do leão Joga pra cima Que eu quero ver Mas quem torce aí Pro Corinthians Pode botar pra cima Pode botar pra cima E a torcida do Flamengo Cadê os Flamenguinhos? Traz aí, porra Um Dois Três É Vem 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 Aí pega a fuga, né? Bora pega a fuga Bora pega a fuga Vamos pra lá de amor Lá vem, Gabi O quê? Ela é representando nossos galhatos Tá aqui com a gente, aí O parceiro Wallace E o nosso parceiro Gabriel Cadê os galhatos? E sofre bem logo Pro colo Perdoa o amor Pra bater no paredão Vai, glamourosa, cruze os... Davi é o pressão Louça ele pra frente e desce Bem devagarinho Ou dá uma sentadinha Oi, senta de vagar Se eu te boto maluquinha Vai, gozamos sem parar Por quê? Vai, o tapinha não dói O tapinha não dói O tapinha não dói Só um tapinha e sua boca Eu vou beijar Seu cabelo vou puxar Se te bota maluquinha Um tapinha vai O seu cabelo vou puxar Sua boca vou beijar Se te bota maluquinha Um tapinha eu vou te dar Por quê? Eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito E vem empinando a bundinha Eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito E vem empinando a bundinha A Maria, veja Essa é mais de quatro Mais O que bota no planeta É mais louca Eita, seu João Quando acertar as coisas assim Primeiro Porque nem sai Nem comina É muita onda, papai Olha que eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito Faz o quadradinho com o peito Faz o quadradinho com o peito Faz a bundinha Eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito Faz de quatro, filha Agora se prepare Que Maria Te prepara Empinadinha, empinadinha Três, dois, um, vai Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha Eita a porra Olha só Não tem que ajudar Empinadinha Eita, meu presidente Bora, Marce Daniel, pro chão DJ DJ Calixto Eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Calixto E o GG Léa Santa Tá ligado Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Quais danadas Que só senta pra bandido Elas querem sentar pra nós Pega só pra bandido Envolvido Envolvido Quais danadas Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Barbezinha Barbezinha Bora, Lini Sexta-feira Distrito Sexta e sábado Quem não quiser curtir na sexta Curte no sábado Lá no setor Que faz gostoso Senta, vai Senta, vai Senta, vai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Ao vivo aqui no Prança O rock dos amanhecidos DJ Daniel Pressão Esse é o nome da emoção Meu irmão, chegou o verão Chegou férias Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar E sem mandar minha cama Tu vai ficar de pé na bamba Ei, Damião É clima de férias É clima de verão E essa bambinha se apa Meu irmão não tá chovendo nada Até dois Tu vai ficar de pé na bamba Ela vai jogar De ladinho, de frente, de costa Tu vai jogar De ladinho, de frente, de costa E ela vai jogar O Doi arrumou pra ele De frente, de costa Vai chegar aí, Sibana Para a banda, para a banda Léo Santana Doni Saga A mistura que você esperava Chegou O nove e a nova Pra queimar pra casa Fazer os proibidos De luz apagada Sabe que eu sou Que é não dispenso Dispenso a nada Pode desenrolar esse coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar Conseguir na bamba Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa nova Vamo lá Medley, mil por cento Henry Freitas Ela sabe que é o Henry, né Dizagem que não sabe, né Duvido que não sabe Fala a verdade que eu vi Jair E as caniões Ficar Tu fez melhorar Bora curtindo Que logo mais cedo E de aí Do lado eu tô chique Meu cachê tá valendo cinco O preço de um novo E fingindo Rafael Máximo Vida do outro Quero saber se o digital Vendo bem Ah, que engraçado O que eu mais quero é te amar na praia Na praia Na praia de Saguinas, né Que é tudo barato Diz eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração Tá perro Bora ver, bora ver, bora ver Ele só volta a bater Bora ver, Loro Bora manter a calma aí, Loro Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas Pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Sabe por quê, bebê? O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Terapia de verão Na minha casa Bota aquela guitarra Só a terapia tem Vai, vai, vai Você já sabe qual é Bora, presidente É só ir seguindo a marginal Mas a outra Sem vídeo, dona Luna Já tá em casa Pergunta E não é pra ir tomar café Ah, nem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Nem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Valeu, Damião! É muita onda, né? A gente chega, a gente toca E você curte Pra lá e pra cá Lá, cá Lá, cá Lá, cá Lá, cá E lá Lá Lá, cá Lá 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 Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim E agora? Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher E o primo do Tom Mixi Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse Que ter outra Esgotar Se eu tivesse Que ter Uma Égua Meninas do Bem Viver Emily E Amazônia Amazônia Quero que tudo Seja como antes Alanzinho Nossas mãos No mesmo volante E em direção A lua Alanzinho Bom de farra E em direção Bora presidente E a lua Alandinho ao lado Diz Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Barane Tu tens cara De tudo Que eu sonhei E o Fox Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Bora pandinha Bora pandinha Meu parceiro Daniel Tudo Que eu procuro E o primo Doutor Mix Só na mão Bora Barbie As vezes tropeção Barbie Miguel E a Aline E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Meu amigo Tio Aldo Tia Ellen Desde sexta Eita Meu irmão Ambeço considerado Três dias de rock Toma tia Tia Ellen também Dona Ruiva Dona Japa Do Torres Nossas mãos No mesmo volante E em direção Na lua O amigo Lourinho Também é pra Lourinho E a lua Aí com a gente Um abraço pra você Lourinho Alô senhor Simplesmente romântico Manda 007 Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Aí dormi de engraçado Pra te melhorar A miséria Ela errou E ela Ela errou Quando o beijo Não me arrepiou Meu parceiro Quando o abraço dela Não encaixou O erro dela É não ser você E agora Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo E de volta Daqui Até Marte Se Deus fez Outra de você Tá decorando Só na próxima Ele Ele não vai Deixar Descer É uma Minha Outra Dele Torcida Torcida Amizade Fora parte Amizade Amizade Torcida Fora parte Fala o contrário Ele não vai Deixar Descer É uma Minha Outra Dele Para gostei Meu irmão Manda 007 Eita Presidente Ela tentou Voltando Voltando Contra Essa Vontagem Deixar Digitei Seu Número Mas Te E aí Marci Como é que é o nome Do homem Rapaz Escrevi Sai de boca Sai de boca Sai de boca Te Mandei Embora Pensando Que Eliseu Do Coliseu Olha Eliseu Já foi lá no Coliseu Coliseu Fica lá no Na Barambaia Eu quero conhecer lá Olha Seu barra invadir Qualquer dia Desce aí Meu irmão E aí Eliseu Sou da mãe Eliseu Dos Galhatos Ele em companhia Do Wallace Dos Galhatos E o Daniel Dos Galhatos No fechado Eu que disse Adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Cinco da manhã O dia amanheceu Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de verbo Procurando área Pra ligar Pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me ver E a Nandinha Eu tô na vaquejada Patrô Nandinha Bora Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Eu chorei E me deixo aqui Com a cabeça cheia de problemas Por me resolver A cabeça cheia de problemas Não dá mais certo Fala assim por ele Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Foi só ontem Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chorar pagar Por meus enganos Nossa sequinha miserável E agora? Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escrever assim Bora falar de amor O seu comandante Caiu Cai a noite É madrugada Estou sozinho Sem amor Sem teu carinho Já já tem mais rock doido Afinal de contas É rock dos amanhecidos Um abraço Travesseiro Me deparo Com seu cheiro Integnado em mim Eu perco o som Me chamo O seu nome Mas você não me... Presidente Se eu ficar aqui Sozinho Vou enlouquecer Sonho Sinto o calor Deu seus beijos Mas acorda Dormindo Vejo Eu te quero E te desejo É só você Que eu sei amar Valdinho dos teclados É só você Que eu sei amar Bora Renata Bora Renata Cai a noite É madrugada Estou sozinho Sem amor Sem teu carinho Não consigo Nem dormir Desespero Quando um abraço Travesseiro Me deparo Com seu cheiro Integnado em mim Pra te conquistar Ou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixando O amigo Alaphim Também tá ali com a gente Abraço a você Meu irmão Você é minha presa E aí Renata É minhas meninas Vou te caçar Pra Betinho Quero ser o seu amor Daniel Não tem pra onde fugir Com o preso Vou te deixar Desses meus desejos Vem, olhe pra mim Vou beijar sua boca Sinto veneno Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você Dança 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 pra você Amor só pra você Minha amiga Renata Danço pra você Renatinha Quero Onde? DJ Daniel É com o jubileu O Danilo tá vendendo Os cartões aí Dia 18 Domingo Dia 18 de agosto O nosso áudio som No abordo O áudio som montado Do navio Pra Cotijuba Dia 18 de agosto O Danilo tá vendendo Os cartões aí 70 reais Você pode levar Seu cule A vontade Volta Eu te juro Que Deus tá colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Volta Eu te juro Que Deus tá colado Com você É bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Me fazendo enlouquecer Me fazendo enlouquecer Me fazendo enlouquecer Enlouquecer Dá-lhe Daniel Pressão Lá do Guamá Janzinho Quero te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o que? E o seu olhar Tá daí Eleandro Quando eu te conheci E a Barbie Me traiu Do meu jeito de amar Lá do Guamá Aqui do Aura Mais perto Aqui do lado Meio dia Meio dia O imbatível O áudio som Hoje a gente vai começar Lá pelo Pela toca da onça Galera 2 de junho Em frente ao hospital Das clínicas Começa meio dia Daqui a pouquinho Dez e meio ainda O meu parceiro Júnior Tal de escola Júnior De dia Aqui na 2 de junho A noite no Morena Bar Até 6 da manhã O que é que você é, Louro? Sou seu amigo Eu sou o seu cantor E o caga na pedra Seu poeta amador Seu compositor Do seu corpo escultor Seu surfista Seu mergulhador Eita barbiquel Se você pretende Viver um grande amor Sou seu escravo Eu sou o seu senhor Sou seu servo Seu objeto Descubro a dor Sou seu sexo Seu incesto Rapaz Sou seu criador Sou a mão Pra ver se ela tá dormindo Ou desmaiou de vez O transformador Sou o eremita O mago E eu vago como Agora marido e mulher Um dormindo pro lado do outro Sou o centro do seu prazer Avassalador O pana já falou, Daniel O Toya é um babá nada perfeito É, Toya, hoje não tá arrumado, Toya Banda Amazonas Essa música é das Barbies É, Aline? Bagulho doido, Tio Aldo É, Tia, velho Macana é macana Meu Deus Você é tudo o que eu sonhei É mais do que imaginei Dou o mundo pra você E as meninas do Bem Viver Quisemos mil loucuras Aspeta é fuga, né? Mas pra você nada marcou É a mesma da Claudine, né? Me usou, me marcou Partiu? Partiu meu coração Quando você se foi Quando você se foi Mas ainda te quero Volte logo, meu amor Amo você Ali pega a fuga As gatilhas pega a fuga Quatro ponto zero É de apaixonar As pabes, amor É do áudio sul O bagulho é doido, né, panda Só vai dar problema Eu tô no áudio, amor Mas hoje em dia É da minha opressão Que eu amo Fudido Égua só no olhar Que você só você Pra cima Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste solidão Presidente Presidente É de hoje eu não durmo Só de manhã O ponto eu te amo As minhas paixões É só ir na Guarnina Trocar de rombo E descer a batoca da onça É o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar É o meu primeiro amor É Daniel pra São Porra E amanhã tem piscina Pega o subpedra Hoje estou sozinho Quero te encontrar Em amor Qualquer dia desse Eu quero ver o Panda E a Anny lá na piscina Né Toia Toma uma sopa A sopa é de graça Toda segunda-feira Tem Daniel, Marcelo Tocando o São Saudade Marcante Amanhã é o dia Pedra sobre pedra Aguas lindas Pitbull, equipe G1 Aguas lindas Passagem Mariana Passagem Mariana Te manda o endereço Bota no Ruby Vai certinho colar É muito top Começa uma da tarde Os DJs vão tocar E vai ter 21 horas Então vem amor Então vem amor Vem Desacorrupir Com o DJ Jumai O Wesley Onde eu for Banda os brother E banda Revolução Deixa eu detonar Deixa eu detonar Deixa eu detonar Já já vou aquecer Mais uma vez É que é a época da sua EPA Se pensa Se pensa as que me enganas Renagando a sua paixão Corre a época da sua EPA Recreio Se me olhas Sem razão Asbep Quisestes conhecer o mundo inteiro E não encontraste nada mais Mais Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor Te vivo dentro dos meus sonhos Te desejo com prazer Porque te quero pra viver Estava perdida Em uma noite Te encontrei E hoje estou apaixonada Por você Quando achei que minha vida Não encontraria mais Em quem pensar Quando as canções Fosse escutar Não me arrependo E sei que muito vou sofrer E o que? Então em quatro frases Deixe confidência Primeiro 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 Te digo que é um pecado Eu não pensar mais em mim Segundo Que eu não posso esperar Que um dia Eu viva só pra ti Terceiro Meu sentimento É só teu Mas meu corpo Será de outro alguém E o quarto E quarto Eu sou escrava desse amor E se confunde com paixão Com super copo E se você não me quiser Vou metralhar seu coração DJ Daniel Pressão Eita meu presidente Tchau 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 Quando eu lembro, quando eu lembro, quando eu lembro Quando eu lembro dos momentos que passamos juntos Baby, eu pensei que foi lindo Muito lindo, né? Bora, Tcherny, Tio Aldo Tio rock desde sexta, pai 48 Já vai pra 72 Meu Deus É muito rock As meninas, pega a pulga O seu amor que nunca me deixou Sofrendo aqui estou Pelo seu amor Eita, tem bombom! Tem bombom, né, Jorzinho? DJ Daniel Brasel Galera Gênero! Vai, Betinho! Olha só, Daniel Brasel sempre fechado Pra galera que tá divulgando Os meus sets ao vivo Do final de semana Não quero nem saber Eu quero é curtir Com a galera que arrebenta e que detona por aqui São baldes e mais baldes, eles botam pra quebrar Eles curtem super pop É a galera GTA Nananananá Atenção a galera aí Que tá empurrando a porta do banheiro das mulheres E os homens Nanananá Super pop Banheiro do homem do homem Bora ver Certo é o certo Nanananá Super pop E o errado sempre é cobrado Nanananá Super pop Brasília Nanananá Super pop GBA Essa rapazia Arrebenta é a galera do Aura Nanananá Não faz assim Eu prometo amar De ser só seu amor Volte pra mim E no lado da nave Esconde Te encontrei Não posso mais viver Sem você aqui Meu grande amor DJ Alessandro dos Teclados Vamos se ligar aí, tá ok? Teclado Teclado A primeira vez Que te encontrei Foi como um sonho E agora? O amor nasceu E logo por você Me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Quero te encontrar E juntos Vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar De ser só seu amor Volte pra mim Come on everybody Come on everybody Bora, pamba Come on everybody Minha gente Bora onde? É no caldeirão da one Que a gente vai se encontrar Come on everybody Minha gente Vamos lá É no caldeirão da one Que a gente vai se encontrar Daniel DJ Daniel Pressão Veja só seu pirateiro O que você foi fazer Foi lançar a minha música Antes de chegar ao CD Veja só seu pirateiro O que você foi fazer Foi lançar a minha música Antes de chegar ao CD Vai Tony Brasil 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 Já já a gente vai botar as mulheres Pra lançar mais um pouco Ok Mais um pouquinho Deixa eu falar aqui Sempre o nome dos meus patrocinadores Fecharam o compag Toca tudo do comandante Daniel Pressão Sempre o nome de Conveniência Tô no trabalho O Ponte de Águas Linda Brenda Castro Meus Design Joãozinho André Burg Pizza Ellen Bronze A marquinha do verão O ano inteiro Tainá Vilhena Nails Design Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Harry Styler Loja JF Multimarcas A loja referência Na Oswaldo Cruz Edu Moto e Bike Aqui a sua moto Está sempre em Boas Mauro Gigi da Nike Dois Quina Lanches Conveniência CR Bebidas O Ponte da Rua São Judas Padeu Giotransportes Fretes e mudanças em geral Ótica Ótica Febem Qualidade de vida É Febem Para indo olhando Meu irmão Já já a gente aquece Mais um bobo Joelson Pop E a patroa Nilce O casal do baile Do comandante DJ Daniel Bar da Patroa O Ponte do Nova Vida Marley e Aline O imbatível casal quatro ponto zero Fique mais saudável Com água de coco da Rose Do Morena Bar Morena quatro ponto zero Do Morena Bar O Ponte do Marighella Daniel Bessão fechado também Esse nome Da banca número um Em apostas Do estado para faça Só aposta com a gente Morena Com Bet Fênix Bet Fênix A verdadeira paga da hora Bora meu parceiro Presidente do passinho Bora, bora Meu parceiro Presidente do passinho Bora, Beto Andando que a galera Vai curtindo Bora, Beto Já já a gente vai acelerar Os BBMs Mais uma vez Vem dançar Vem dançar Vem curtir Vem agitar Sinta o som É Pics pra elas Eu sou As gostam, né? As gostam, né? É uma show, vem dançar, vai ser no show Você conhece seu Vavá? Então vá, vá, vá Você conhece seu Vavá? Então vá, vá, vá Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar Vamos curtir o rubi e ver a nave decolar Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar Vamos curtir o rubi? Agora tá decolando, meu irmão DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão O som que bate forte vai editar Com a iluminação a laser pra você delirar Banda Pitos Oi, rabaduda Conheço um cara que é da noite, da madrugada Que curte várias fitas, várias baladas Ele gosta de viver e viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Não atira no escuro Babá, você botou os dois pra dormir, tá tudo certo Jogar pra perder, parceiro Eita, o Joãozinho e Luna Objetivo Um bom malandro, conquistador Tem naipe de artista, pique de jogador Onze e meia Na verdade ele tá com medo de dormir Prepara mais uma cadeira, pro terceiro Olha a Vivi Fala, bi-bi-bi-bi-bi Se não estressa No momento que interessa Ele já tem Alô, 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 Damião Olha a sirene, Damião Jôs eu escuto Bota o dinheiro Olha a sirene, Damião É, Bibi E os irmãos? Uma fatia do bolo Se orienta, doidão Conhece várias gatas Tipos diferentes As pretas As brancas As frias As... Viviane Essa é seguidora 4.0 É flor oriental Tem boa fama Essa é seguidora Viviane Essa é seguidora 4.0 Montou naquela gata Amanhã tu baixa esse CD, hein, Vivi? Hotel ou em casa Ah, vamos na chua De caranga no drive-in No HO ou a luz da lua Segundo as intenções elementares Camisinha tô no bolso E a maldade no olhar Lógico Sabe chegar Sim Sabe sair Sabe ser notado E cogitado Aonde ir Pra conseguir aquilo O que sempre quer Utiliza a mesma arma Que você Mulher De novo Caga na pele Seja até queimado Aqui essa porra Uma vez o áudio Aqui botar ali pra fora E Olaf Se tu uma grande vontade De chorar Ao ver a minha mãe aqui Vindo me visitar Talvez se eu tivesse pensado Um pouco mais Talvez hoje eu não estarei Pra viver De uma cela Num pátio De um presídio Numa triste tarde De domingo É foda Mano Você não sabe É triste Mas sobreviver E faz Aqui tem que ser firme Vejo as fotos Penduradas na parede De madrugada Quem deve Aqui treme Chora Sofre Pede pra não morrer Na lei da cadeia É matar ou morrer Eu agradeço Pela visita Graças a Deus Ainda tenho família Rapaz Tão montando Um fã clube Aí Esses dois aí Ah lá Faltou tu comprar Tua camisa E teu boné Aguarda esses fã clube São gêmeos Não O outro lá Tem uma camisa Vem, Betinho Olha aí São gêmeos Vieram combinando Os dois Eu aprendi a meter fita No meio da malandragem Solto fumaça Cresci no mar quebrado Onde não pode dar molho Onde amigo e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eita Fox O dia tá lindo Clima ensolarado Clima de piscina Cervejinha e churragem Família é tua casa Tenho na balave Peço a meu Deus Que proteja meus aliados Pois é Essa vida é muito louca É E eu já fui ser bem como é São vários mandadão Que testam a nossa fé Mas se tiver mandado Voltar de ela Até na vida Pra nós se abraçar Chama essas danadas Que tão doidas pra sentar O Daís Divulgações O Pipoco dos Faridões E eu já fui ser bem como é Salvar o mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado Voltar de ela É o pôs e do rudo Tá com a chino pito Sempre costurado Com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada Viva a vida Desse jeito Arrasta pra cima Que eu vou te contar o segredo Passando na blitz Eles mandam encostar Fala que sou ganso Mas não quero mais nada Tô na pista Na infra É brabo pra me pegar Passando a mil Eu dou fuga Até no rap Eu sei bem Que essa Faz danada Quer me dar Não pode me sentar Não pode me sentar Eu sei bem Que essa Faz danada Quer me dar Não pode me sentar Não pode me sentar Essa vida é muito louca É E eu já fui Ser bem Como é São vários Mandadão Que testa a nossa fé Mas se tiver mandado Voltar de ela É o pôs e do rudo Tá com a chino pito Sempre costurado Com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada Viva a vida Desse jeito Arrasta pra cima O daí Divulgações O pipoco dos paridões Comandante DJ Daniel Eu sou O teu comandante chegou E agora Ele assume As picapes do imbatível Áudio som 4.0 Então, vem daí, comandante DJ Daniel Pressão Vem bater continência pra essa galera agora, meu comandante Meu comandante É rock noido, pai! Como é que é? Alexa, ativando o modo rock doido Tudo bem, ligando pra sua ex Não, não, Alexa, ativando o modo rock Alexa! Modo rock doido ativando Já estou desgovernado, então fica ligeiro já peguei a minha chave, hoje eu estou sem freio Tô sem freio Tô sem freio Agora pega fugas! Tô sem freio Tô sem freio Eu tô sem freio Hoje eu tô doidão Eu vou dar uma chamada e me puxar pra mostrar Você quer sentir isso agressivo Ou deixar sua bunda ardendo Vai banda É muito tapa Olha a sirene Novinha vem, novinha vem Novinha vem, novinha vem Vem dançar, vem dançar, vem dançar Esse sequinho Vem dançar, vem dançar, vem dançar E vem dançar, vem dançar Esse forte cê é muita onda Vai novinha vai Vai novinha vai Ei mano Avisa que o pressão chegou Chegamos meu presidente Dia 20 de julho Sábado Sem ser sábado que vem no outro Tem DJ Daniel Bressão, seu comandante Lá em Fernandes Belo E no domingo É no Rio da Prata Na Carretinha Junto com meu parceiro Joãozinho Mix E mais outro DJ Vai ser muito amor Vamos invadir Fernandes Belo Dia 20 DJ Josué Pressão pra pra do lado Jôzinho Tio Aldo, Tia Ellen Não acorda nem com a sirene, né Rapaz, esse casal O aniversário é belo O aniversário da mulher Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha a sirene Olha a sirene A sirene Vai, bebê Bora É agora Vem domingo Três Dois Um Vai, já Deixa eu abraçar meu parceiro Assis Produções O homem que tá divulgando Os sets ao vivo Do comandante Daniel Bressão Do seu canal no Youtube Assis Produções E fechado também comigo Riam, me que cê vê-se O canal fechado Com os melhores Do Pará Tô sem freio Tô sem, tô sem, tô sem, tô sem freio É, meu, pré-sono, bora pré-sono Dormindo, mô Toda ponta da comissão de ontem, né Vai te mandar o papo Vai pagar uma coxinha pra nós terça-feira É, é só catucadão, catucadão, catucadão Pirei canibal, pirei canibal, pirei canibal Fogo, fogo, fogo do puteiro Fogo, fogo é fogo do puteiro Vem! Vem! Vai! É o me da hora, minha irmã Só porque eu sou menor Eu não é como o carista Só porque eu sou As meninas pegam a fuga também Lá do Bem Viver Emine, você E a sua mãezona E de gordura Só assim Daniel Vem dançar, vem dançar Vem dançar E vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar E pai O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Bora, DJ vermelho Bota pra estourar Bora, Daniel, pressão Bota pra estourar Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca Já já deu, DJ Levaram a moleca Ó, DJ, pressão Levaram, 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 moleca do irmão Engravidaram a 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 moleca do irmão Ele deu mole e os cara não deram não Ele deu mole e os cara não deram não Bota a mão, bota a mão no chão, empina a ponta e pede Bota a mão, bota a mão no chão, empina a ponta e vem que vem Bala vai cunha Bala vai cunha Vai comer, vai comer Olha como a tropa tá Olha como tá os faixas Bota ele do balacar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai Passar na manha, né? Desgraçado Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Ela se joga no passinho, vem pra lá e pra cá Ela se joga no passinho, vem pra lá e pra cá Bora endoidar, endoidar, endoidar Bora endoidar, endoidar, endoidar Só quero o F do Joby Só quero o F do Joby Só quero o F do Joby Lá do Joby, lá do Joby Se é papo de revoada, deixa ela estar Hoje não vai ter jeito, vai ser É muita onda, né? Gostou isso aqui? Não deu pra fazer onda Ontem lá, porra Que a mim me fala que quer sacanagem Porra no meio horário inventaram Porra de desfile de mim Isso É uma água de nada Bagulho louco, bota da mulher Peguei 20 minuto só Minha safada, ela dança Ela dança, ela dança Ela dança, ela dança Bagulho foi doido ontem lá Na Avenida Show Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Mil graus, velho Ela se joga, se joga, se joga, se joga Se joga, se joga e se imbata Cá fofo na Brasília Onde ela sempre fica Piranha aventureira Que expressão E pica Gosta que pega bolado Por ferência que seja de quadro Hoje eu te como armado Gêmeo e alto Por ser soldado Gosta que pega bolado Por ferência que seja Amiserado Hoje eu te como armado Já já começa lá lá Toca da anço Nosso áudio som 4.0 Começa meio dia Até 21 horas Já já A produção tá preparando tudo É de lá A gente vai invadir a Morena Bar Mariela Próxima UPA Até 6 da manhã Daniel Bora Daniel Deixa, deixa na batida Bora Daniel Deixa, deixa na batida Deixa no batidão Vai no bancadão Deixa no batidão Vai no bancadão Vem comigo Vem, 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 vem Vem comigo Vem, 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 vem Bora Daniel Betona, 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 betona Vai sair curtindo Balançando bem comigo Vem, 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 vem comigo Vem, 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 vem Sabe por que, doia? Não é marcante E nem bacante Não é marcante E no passado Agora a onda Juntem misturado Não é marcante E no passado Agora a onda Juntem misturado Não é lavadeira E nem a varejeira Sabe quem é? É a fuxiqueira Não é lavadeira E nem a varejeira Sabe quem é? É a fuxiqueira Fala um fuxico Áudio, som Áudio, som Áudio, som Áudio, som Áudio, som Então vem, vem Ela quer 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 Só porque eu sou Traficantes O terno de gala Eu tô muito Elegante Ela é Safada Também já se impressionou A minha conta Cara Quando ela Me achata Oi Ela quer Me dar Porque eu sou Tope É goto Essa do Meu parceiro Põe Então vem Tremendo 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 Eu te amo Mas eu sei Que a gente não dá certo Vai pra cima Meu amigo panda Minha amiga Anny Fechado Nossa história Fica Mas a gente Acabou É baba Tomara Que ele Te leve Pra viajar A piranha Do banheiro Adoro Um batido DJ Daniel Eu sou a piranha Do banheiro 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 DJ Vai Vai A piranha Do banheiro Adoro o áudio som Que bota pra quebrar Bota, bota Pra quebrar Bota, bota Pra quebrar É muita onda Vai As meninas Pega fuga Pro balança WC 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 Pra viver No baile No baile da vacuna E no baile da vacuna Já deu um dia Bora Bora Abraçando Vai 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 No movimento Que se veio Tá Mandando Vai Tio Aldo Tia Ellen procurement Faz o movimento � Oh Movimento Poелю Roque dos amandecidos É rock dos amanhecidos, bebê Vai deixar, vai deixar Será que ele deixa? O moleque perdeu pra sapatão É só no dedo É muita onda a pressão Já estou de governado Então fica ligeiro Já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio 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 Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo O Daniel Tô no passinho do Tremendo 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 Tá dominando tudo Quem não gosta fica Tá passando pra cá, bicho Agora fique sabendo Tremendo Passando o Wellington Abraço você Mecânico Wellington Alô, Loplay Cadê você, pai? Cadê você, Loplay? Cadê você, Loplay? É uma honra tocar ao lado dessa majestade É o rei A coroa nunca sai da cabeça Depois que ele saiu do Do macissão Ele trocou A boina Pela coroa E a coroa nunca largou ele Bora a toa Não sei meu filho Se quer cair com o popô Novinha Não cai Já que você duvidou Do que sou Tima certo depois do baile Alain Play, cadê você pai? Tima certo depois do baile Vem dançando Obrigado, vem pulando, vem pulando, baseado Vem dançando, vem dançando, vem dançando o baseado O baseado tá aqui, o baseado tá aqui O baseado tá aqui, tá aqui, tá aqui Bora pra ação Eita, meu irmão, é o rock dos amanhecidos E depois o Danilo, o Daniel vai detonando Até o Dieguinho chegar Olha, o Damião tá mordido Brodiguinho, bora comer aquela coxinha terça-feira Segunda não dá, mas terça Vem comer Senão a gente vai ter que invadir o distrito Vai Segura o rolo compressor Com todo vapor Vai garota com postura Mexe, mexe meu amor Segura o rolo compressor Com todo vapor Vai garota com postura Mexe, 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 meu amor Mexe, 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 meu amor Eu fico emocionada com todo dia Passa o som, Dieguinho Já já tem meu parceiro, o Dieguinho Pressão pra chegar e detona Onze e meia Ele chega e pipoca e sacode Bora, Dieguinho, bora, bora detonando Do maninho, toma, 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 toma Once upon a time In a secret world There was the big brain of a lovely girl She could be the queen of the universe She always been something else Walking in the room, one day suddenly So come imagine what I'm not along with you She said, oh my God, come on this one too Now I really know what to do Magic one Abra que eu dabra, vem, vem, vem Abra que eu dabra, vem, vem, vem DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão Já já tem o Johnny Quero que você me diga só mais uma vez Que o nosso amor valeu Eu olhei no romance, você e o meu desceção Pereira o meu coração Eu imaginava que a gente se amava E era até o fim Mas você estragava todo o cano que eu estava Não confiou em mim DJ Ivan Macedo O seu ciúme foi maior que o nosso amor E o que? Foi sufocada na doada, eu senti dor Eu quero mais, eu quero mais você feliz Tentei te esquecer, mas vocês caem-me Hoje acordo e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Eita papai, meu parceiro Wallace Alguém sabe como isso Para o Wallace WC Olha o sentimento É um sentimento Que bagunça a mente Tipo encormecente Que acelera o coração Traz de volta a minha dó Você quer seguir sua vez Ou deixar sua gripe a ideia Ou dar tapapapapapapapapapapapapapapa Hoje eu vou dar Agora Apinha, tapinha, tapinha, tapinha Toma de tapinha, toma, toma de tapinha Quem ficar parado vai levar um carregado Quem ficar parado vai levar um carregado É o dano e a opressão pra ninguém ficar parado É o dano e a opressão pra ninguém ficar parado Mostra que tu é doido Ah, miséria, não perde a mania, né? Mostra que tu é doido Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Acelera aí, acelera, acelera aí Os mototaxistas Os motoubis Desquiado Vem comigo Vem comigo, vem, 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 vem Vem comigo, vem Vem no batidão, vem no caqueado Vai preparando o dia aqui E o pressão que você já já vai detonar Aqui no Brança Vem no caqueada Vem no caqueado Vem comigo De longe, de longe, de longe O dia aqui vai preparar Já já vai entrar em ação pra você Eita presidente Explode o placulho Olha a época Não alivia, não alivia Não alivia, não alivia Vai pra cima, não alivia Não alivia, vai pra cima e não alivia Não alivia, vai pra cima, não alivia Não alivia, vai pra cima Eita bem batida Daqui a pouquinho na Toca da Onça DJ Daniel Pressão É vida onda, meu irmão Vai tremendo, vai 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 tremendo Vai tremendo, vai tremendo Agora Vem comigo, prezinho Vem comigo, vem parceiro Vem comigo Já já deu dia, Guinho Prepara, Daniel Pressão Pra chegar e assumir no França Olha a chifrada Caralho Festival da Cerveja É o Poppy Live Na época, sequinho Toma-te, bebê Joga lá pra cima e vai doidando Tudo, tudo Joga lá pra cima e vai doidando Tudo, tudo Só quem tá solteiro Só quem é sincero Quem nunca traiu Vem comigo, vai doidando E o Daniel vai doidando E o Daniel vai doidando No rock dos amanhecidos É o Daniel vai doidando Vem comigo, vai doidando E a gente vai doidando É a chifra Esa está rodando É a chifra A chifra É a chifra Narigueira, eu tô no abandono, o traque, tô no... Eita, Narigueira. Que não tá aqui. Por quê? Pra gente se amar. Eleandro. Quero te abraçar. Sentir o teu calor. Vem me aquecer. Preciso de você. E tem minhas meninas, pega a fuga. O lado bem viver. Só tu qualquer coisa pra ouvir. Tua voz chamar pelo meu nome. Me delegou. Wallace, bora pegar a fuga, Wallace. Do que vale procurar por ti? Se você nunca me responde. E o que, bebê? E se esconde. É a desilusão. Do que tô vivendo. Vai me perder em vão. A polícia! Me levou. Quando você desconfiou. Vou liberar minhas últimas aqui. Sete minutinhos. Ô meu parceiro, meu brother, Jair de Imbressão, chega. Pra conduzir as emoções pra você. Foi uma declaração. Que eu fiz para você, amor. Um coração. Assine aí, Narigueira. Polícia me levou. Quando você desconfiou. E tinha alguém. Eita, Damião. Voltando teu prédio. Eu era a fixação. Fui uma declaração. Que eu fiz para você, amor. Não paga, não. Dá-lhe, Daniel, pressão. Super. É 4.0. Do Sérgio Más. Você não sai da minha cabeça. Seu cheiro está. Ficou em mim. Chego a me embriagar. Boa de pensamento. Lembrando dos momentos. Que passei contigo. Mas sempre tem alguém. Dizendo assim. Que ele não serve pra mim. Em mim, em mim, em mim. Se passou, procure um novo amor. Entenda, não faça mais besteira. Ele não te valorizou. Vai. Tem um imã em você. Tem um imã? Que me faz sentir mal no cenário virtual. Tô no cenário virtual. Olha a sirene, Vivi. A sirene aí. Tem um imã em você. Cadê a sirene? Cadê a sirene, Damião? Hoje o nosso áudio som tá durante o dia. Começa agora meio-dia. Lá na Toca da Onça. Em frente ao Hospital das Clínicas da Norte Júnior. E a partir das 22 horas. É Morena Barra. Até 6 da manhã. E o famoso Caga na Pedra. E aí, Emily? DJ Anderson considerado. Eita, meu irmão. Tô quebrando até copo, hein? Uma garrafa, né? Olha o pé. Bagulho tá doido, Alan Play. Já já toca da onça. Hoje tem muito leão. Cadê a sirene, Vivi? Vou ter que liberar a sirene aqui. Bate a vontade aqui. Ah, eu soube a sirene. Já tem que dar resposta. E você vai querer voltar. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Já já deu dinheiro em quatro minutos. Minha eva do meu paraíso, sem você não dá, sem você não dá. O teu comandante, DJ Daniel Pressão. E o teu olhar, Narigão? O teu olhar me faz lembrar. Tô da ponta, hein? Hoje não aprendi a esquecer o teu olhar. Vai pagar muita coxinha terça-feira. E pra mim, um amor que não floresce. Vai pegar o beco pro distrito. A menina aprendeu a ser com você. Bum! Eu te vejo. A Dianinho! Que nem parece que me amou. Aqui, agora. Eu quero você de novo, baby. Eita, Damião. Minha eva do meu paraíso, sem você não dá. Ah, misera. Sem você não dá. O Tchualdo, Tchellen. Meu adão de meu coração. Não tem coisa melhor do que curtir o rock na página, velho. Com você não dá. Eu vou tentar te esquecer. Eu já sou eu de você. Eu sou eu de você. Eu sou eu de você. Você sabe mais do que nunca que hoje em dia existe a caixinha. A caixinha é pra quê? Eu sou eu de um jeito que não dá pra aguentar. Não pode mais ter briga em festa. Assim dá demais. Pode até parar a festa. É, Damião. Mas se para a festa. Um sentimento tão forte assim. Quem vai pagar o prejuízo. Te peço amor, não me deixe assim. Você vai lá longe. Você nem pensou. Não me deu valor. Carro, carro. Não quis nem escutar. Carro, carro. Tudo que eu tinha pra te dizer. Carro, carro. Não me deu nem outra chance. O meu presidente. Carro, vai todo aquele amor. Carro, carro. Que eu tinha pra você. Carro, carro. Manda 007 Bora, pega a fuga. Olha a mamadeira da mamãe. Todo dia sofro tentando entender Porque eu não sei viver Se eu te amo As horas passam e eu perdido sem me encontrar Algo preciso te explicar Quero dizer Que eu vou sair Curtir um barão light Você é Lágio Prepara a máquina, Diaguinho Vamos pra cima, Mônica Com o DJ Tapa Ele é de Belém Minha vida é com você Meu amor É o barão light DJ Andres considerado Também a primeira dama Rui Vazica E também a dona Japa Chele Amigo tio Aldo Tá aqui com a gente Desde última Desde sexta Tio Biruta Do Torre em peso Deixa eu liberar Minha última De noite De dia agora Começa meio dia Aqui na dor de junho Vai na Toca da Onça 11h30 Toca da Onça Recebe o áudio som Depois de anos e anos Em frente Ao Hospital das Clínicas Tem piscina lá também Viviane Essa é Seguidora 4.0 Não tá nem aí O que passou Como a dependente Procuro Por quê? Ainda não descobri Um remédio pressando Preciso de amor Mas você não responde DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão Como a dependente Procuro você E após essa Meu Marcelo Diego de Pressão Chega junto Passam meus votos Digitais Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Foi a pressão Do Sergi Pressão Fala da sua graça Tudo sentinho Tudo sentinho Fala aí com a galera Meu irmão Vem de bora Vamos que vamos A melhor do Miguel De Marituba E claro A gente tá aqui Pra detonar Juntamente com você Daniel Pressão Vai pra cima Muito pronto Meu irmão Pois é essa Chega junto Meu DJ E faça E faça o que você Faz de melhor Aqui é botar Galera pra endoidar Transmitir Músicas boas Pra todo mundo Uma boa dimensão Alegria Muita coisa boa Aqui no França Afinal de contas A sua começão Próximo domingo Tem o áudio aqui Não tá nem aí Pro que passou Como um ar dependente Procuro Porra Vivi Eita Vivi Ainda não descobri Um remédio Apressado Preciso De amor Mas você Não responde Todo esse sentimento Que tenho Por você Como um ar dependente Procuro Você Ainda não descobri Um remédio Apressado Preciso De amor Ai, 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 ai Me pega a fuga Que sentimento Que tenho Por você Procuro Você Comandante DJ Daniel Prerararararararararararar Alô, Tcheguinho Vem, Tcheguinho Vem daí, Moli